Oh mulher, por favor abra essa porta Está chovendo, está correndo perigo Oh marido, fique do lado de fora Tu chega fora de hora e vai querer brigar comigo Oh mulher, já estou desconfiando Se eu não me engano, tem gente aí conversando É ninguém não, marido, é um amigo nosso Que há tempo te espera para resolver negócio Oh mulher, que história que é essa? Não tem negócio com ninguém pra resolver Essa história sua não tem cabimento Se tu não abrir a porta, eu juro que eu boto adentro Eu vou botar a porta dentro Eu juro que eu boto dentro Eu vou botar a porta dentro Eu juro que eu boto dentro É a banda Forró Maior A emoção do forró Forró, forró maior Forró, forró maior Oh mulher, por favor abra essa porta Está chovendo, está correndo perigo Oh marido, fique do lado de fora Tu chega fora de hora e vai querer brigar comigo Oh mulher, por favor abra essa porta Está chovendo, está correndo perigo Oh marido, fique do lado de fora Tu chega fora de hora e vai querer brigar comigo Oh mulher, já estou desconfiando Se eu não me engano, tem gente aí conversando É ninguém não, marido, é um amigo nosso Que há tempo te espera para resolver negócio Oh mulher, que história que é essa? Não tem negócio com ninguém pra resolver Essa história sua não tem cabimento Se tu não abrir a porta, eu juro que eu boto dentro Eu vou botar a porta dentro Eu juro que eu boto dentro Eu vou botar a porta dentro Eu juro que eu boto dentro Oh mulher, abre essa porta Eu juro que eu boto dentro Eu vou botar a porta dentro Eu juro que eu boto adentro Eu vou botar a porta adentro Eu juro que eu boto adentro Tem duas coisas, seu moço Que eu morro e não combino É mulher falando grosso E macho falando fino É mulher falando grosso E macho falando fino Seu menino eu desconfio De macho que fala fino Dizendo que é traquino Que diabo é isso meu fio Chega a me dar arrepio Que a venta fica bremeia A zoada é muito feia Lá na rua tem uns cinco bichos Doidos usando brinco Pendurado nas orelhas Bicho doido usando brinco Pendurado nas orelhas Eu também acho esquisito Mulher de calça comprida Igual a dor da varrida Lá em casa andando grito Eu morri não acredito Que saia dos caritó Como falava a vovó Nunca se case seu moço A mulher que fala grosso Não dá valor a xodó A mulher que fala grosso Não dá valor a xodó Não me venha com lorota Falando mal de mulher Ache ruim quem quiser Mas gosto ruim não bota Se você é da patota Pro meu lado se aperreia Puxa a bola se tá cheia Fecha a porta quebra o trinco Os cabras que usam brinco Pendurado nas orelhas Os cabras que usam brinco Pendurado nas orelhas É a banda Forró maior A emoção do forró Forró maior Forró maior Tô perdendo a paciência Com essa mulher faladeira Nunca fui de brincadeira Cruviana sem decência Pode me pedir clemência Fuja no fungado só Diga que sou o maior Sem lamber o meu pescoço A mulher que fala grosso Não dá valor a xodó A mulher que fala grosso Não dá valor a xodó Me respeite meu prezado Eu te faço vir a macho Depois eu corto por baixo Te deixo naquele estado E não fique agoniado Se vier na minha aldeia Se você mesmo bambeia É porque perdeu o pico Tô me rindo do seu brinco Pendurado nas orelhas Tô me rindo do seu brinco Pendurado nas orelhas Toda vida fui machão Mas vivo nos feriados Já tomei encabulado Pra caçar não ligo não Mulher é coisa do cão Nos amado em catimó Sozinha é muito melhor Meu pirão não sai só Sua mulher que fala grosso Não dá valor a xodó A mulher que fala grosso Não dá valor a xodó Certa vez no Tianguá Fiz macho cair de preço Pois eu mesma já conheço Que o homem para prestar Não pode se rebolar Feito aranha sem teia Comigo vai e leva a peia Com o meu cipó de zinco Se eu pegar macho com brinco Pendurado nas orelhas Se eu pegar macho com brinco Pendurado nas orelhas Não vejo como esta fêmea Que agora briga comigo Escape do meu castigo Se de medela se treme Na frente do povo geme Igual uma corococó De gravata e paletó Ganha nota sem esforço A mulher que fala grosso Não dá valor a xodó A mulher que fala grosso Não dá valor a xodó Bicho besta sem noção Com este jeito amulhezado Com este brinco pendurado De mulher não gosta não Nem Maria, nem João Nem tubarão, nem sereia Nas horas que se agoneia Se defende com a pico Mesmo assim usando brinco Pendurado nas orelhas 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 A alegria que tive meu coração Foi quando eu peguei na sua mão Naquela noite de luar Quando nós dois começamos namorar A alegria que tive meu coração Foi quando eu peguei na sua mão Naquela noite de luar Quando nós dois começamos namorar A emoção que eu senti foi demais Eu era moça e você era o rapaz O nosso amor foi nosso e lindo como o mar Como a colina que dá dúvida e passar Nosso amor é como inverno e verão Como é lindo meu amor, nossa paixão Oi, 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 oi Amor tão belo nesse mundo pode ter Oi, oi, oi É o amor que existe entre eu e você Oi, oi, oi Amor tão belo nesse mundo pode ter Oi, oi, oi É o amor que existe entre eu e você É a banda Forró Maior A emoção do Forró Forró Maior Forró Maior A alegria que tive meu coração Foi quando eu peguei na sua mão Naquela noite de luar Quando nós dois começamos namorar A emoção que eu senti foi demais A emoção que eu senti foi demais Foi quando eu peguei na sua mão Naquela noite de luar Quando nós dois começamos namorar A emoção que eu senti foi demais Eu era moça e você era o rapaz O nosso amor tão longe e lindo como o mar Como a colina que dá dúvida e passar O nosso amor é como inverno e verão Como é lindo meu amor, nossa paixão Oi, oi, oi Amor tão belo nesse mundo pode ter Oi, oi, oi É o amor que existe entre eu e você Oi, oi, oi Amor tão belo nesse mundo pode ter Oi, oi, oi É o amor que existe entre eu e você Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, 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 oi Vagueiro, quando está triste Algo lhe aconteceu O seu gado foi embora O seu cavalo morreu Quando me aproximei Para saber qual a razão Ele me olhou tão triste Que batiu meu coração É a banda, forró maior, a emoção do forró Me contou a sua história, antes mesmo que eu pedisse Me falou qual a razão, porque estava ali tão triste Me contou de um alguém, por quem ele se apaixonou Foi embora sem motivo, por outro ela me deixou Não queira saber amigo, como dói a traição É como ser condenado, dando amor à razão É como estar perdido, sem saber aonde ir É uma faca de dois gumes, que conta sem você sentir Essa história se passou, há muito tempo atrás De um vaqueiro apaixonado, que por amor sofreu demais Até hoje ninguém sabe, o que lhe aconteceu Só sei que em vaquejada, nunca mais apareceu Porró maior, porró maior Vaqueiro quando está triste, algo lhe aconteceu O seu gado foi embora, o seu cavalo morreu Quando me aproximei, para saber qual a razão Ele me olhou tão triste, que partiu meu coração Me contou a sua história, antes mesmo que eu pedisse Me falou qual a razão, porque estava ali tão triste Me contou de um alguém, por quem ele se apaixonou Foi embora sem motivo, por outro ela me deixou Não queira saber amigo, como dói a traição É como ser condenado, dando amor à razão É como estar perdido, sem saber aonde ir É uma faca de dois gumes, que conta sem você sentir Essa história se passou, há muito tempo atrás De um vaqueiro apaixonado, que por amor sofreu demais Até hoje ninguém sabe, o que lhe aconteceu Só sei que em vaquejada, nunca mais apareceu É uma faca de dois gumes, que conta sem você sentir O tempo passa e esse cabra não tem jeito Ele sabe o que é direito, vivia se atrapalhar Nas trapailadas ele é muito engraçado E pelo exemplo dado, foi eleito embaixador Comediante é o rei da criançada Adora a meninada, filho da terra do sol E o seu nome, digo agora como é Didi Mocó, sorriso ao colesterol Nova Algina e Mofungo Esse cabeça chata É um exemplo para o mundo Didi Mocó, sorriso ao colesterol Nova Algina e Mofungo Esse cabeça chata É um exemplo para o mundo É a banda Forró Maior O tempo passa e esse cabra não tem jeito Ele sabe o que é direito, vivia se atrapalhar Nas trapailadas ele é muito engraçado E pelo exemplo dado, foi eleito embaixador Comediante é o rei da criançada Adora a meninada, filho da terra do sol E o seu nome, digo agora como é Didi Mocó, sorriso ao colesterol Nova Algina e Mofungo Esse cabeça chata É um exemplo para o mundo Didi Mocó, sorriso ao colesterol Nova Algina e Mofungo Esse cabeça chata É um exemplo para o mundo O tempo passa e esse cabra não tem jeito Ele sabe o que é direito, vivia se atrapalhar Nas trapailadas ele é muito engraçado E pelo exemplo dado, foi eleito embaixador Comediante é o rei da criançada Adora a meninada, filho da terra do sol E o seu nome, digo agora como é Didi Mocó, sorriso ao colesterol Nova Algina e Mofungo Esse cabeça chata É um exemplo para o mundo Didi Mocó, sorriso ao colesterol Nova Algina e Mofungo Esse cabeça chata É um exemplo para o mundo Diamante a Martina e Mofungo Onde�를 cœ Descubra a Unai e Mofungo É um amigo E o seu nome piedia, Wanda Maricola Alí Minha e Mofungo Minha e Mofungo Minha e Mofungo Minha e Mofungo Saí na vida pra desafiar o mundo Fugi de casa desbundado por aí Deixei meus pais pra virar um vagabundo Pra me tornar um bandido que esse aqui Me dediquei ao mundo escuro da maldade Sendo cruel, pistoleiro sem razão Fazendo assalto e estrupando menininhas Fazendo mal, roubando só por direção Tocava fogo em barracos de bailinho Só para ver a tocha de fogo correr Botava gente pra dançar na minha mira E apertava o dedo pra ser de prazer Quando eu chegava todo mundo corria Feito xerife parecendo um cowboy Até que um dia caí na mão da polícia Aí então descobri que a verdade Aqui se faz, aqui se paga Custe o que bem custar Quem prepara a sua sina Tem que nela caminhar Aqui se faz, aqui se paga Custe o que bem custar Minha viagem está fruta e ele paga Minha conta do preço que Deus cobra Aqui se faz, aqui se paga Custe o que bem custar Quem prepara a sua sina Tem que nela caminhar Aqui se faz, aqui se paga Custe o que bem custar Custe o que bem custar Minha viagem está fruta e ele paga Devolei para fugir Matando gente por aí Saí sovando E descontando a raiva que fizeram a mim Um dia desse fui-me droga lá no morro No tiroteio me deparam sem querer Descarregaram suas armas sobre mim Agora escute tudo que eu vou lhe dizer Me amarraram pelos pés todo privado Me afrontaram com o cacete de jucar Cortaram os dedos, furaram os meus olhos E me deixaram agonizado por lá E um velhinho que passava por ali Me socorreu me levando para o hospital Me conformando que talvez já foi queimado Aí doeu meu coração e foi passado Aqui se faz, aqui se paga Custe o que bem custar Quem prepara a sua sina Tem que nela caminhar Aqui se faz, aqui se paga Custe o que bem custar Minha viagem está fruta e ele paga Minha conta do preço que Deus cobra Aqui se faz, aqui se paga Aqui se faz, aqui se paga Custe o que bem custar Quem prepara a sua sina Tem que nela caminhar Aqui se faz, aqui se paga Custe o que bem custar Minha viagem está fruta e ele paga Minha conta do preço que Deus cobra Minha viagem está fruta e ele paga 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 Não quero mais saber de briga com você, meu bem Não quero mais saber de nada desse vai e vem Se eu te amo e te quero bem Se tu me ama como eu também Pra quem tanta valentia, o importante é querer bem Se eu te amo e te quero bem Se tu me ama como eu também Pra quem tanta valentia, o importante é querer bem Chega bem pra cá, deixa de besteira Que a gente tem a vida inteira para se amar Eu não aguento tanta confusão, não O meu coração não quer mais brigar Só por causa do ciúme, meu bem Pra quem tanta valentia, meu bem Pois não sabe do que se ganha, o importante é querer bem Só por causa do ciúme, meu bem Pra quem tanta valentia, meu bem Pois não sabe do que se ganha, o importante é querer bem É a banda Forró Maior! A emoção do forró! Forró Maior! Forró Maior! Não quero mais saber de briga com você, meu bem Não quero mais saber de nada desse vai e vem Se eu te amo e te quero bem Se tu me ama como eu também Pra quem tanta valentia, o importante é querer bem Se eu te amo e te quero bem Se tu me ama como eu também Pra quem tanta valentia, o importante é querer bem Chega bem pra cá, deixa de besteira Que a gente tem a vida inteira para se amar Eu não aguento tanta confusão, não O meu coração não quer mais brigar Só por causa do ciúme, meu bem Pra quem tanta valentia, meu bem Pois não sabe do que se ganha, o importante é querer bem Só por causa do ciúme, meu bem Pra quem tanta valentia, meu bem Pois não sabe do que se ganha, o importante é querer bem Só por causa do ciúme, meu bem Pois não sabe do que se ganha, o importante é querer bem Só por causa do ciúme, meu bem Pra quem tanta valentia, meu bem Pois não sabe do que se ganha, o importante é querer bem Foi muito diferente Do que você falou Você nunca foi gente Você me enganou Agora convido Você nunca me amou Agora é muito tarde Não quero o seu amor Porque sou forte Tive muita sorte De não ter pra sempre Você comigo Porque sou forte Tive muita sorte De não ter pra sempre Você comigo Forró maior A emoção do forró Foi muito diferente Do que você falou Você nunca foi gente Você nunca foi gente Você nunca foi gente Você nunca foi gente Agora convido Você nunca foi gente Agora é muito tarde Agora é muito tarde Não quero o seu amor Porque sou forte Porque sou forte Tive muita sorte De não ter pra sempre Você comigo Você comigo Porque sou forte Tive muita sorte De não ter pra sempre De não ter pra sempre Você comigo Porque sou forte Tive muita sorte De não ter pra sempre Tive muita sorte Tive muita sorte Que cucu-cucu-pãe-me Que cucu-pãe-me Que cucu-pãe-me De fofurar contigo Foi você quem nunca Cacou, nunca gostou de mim Hoje você tá querendo Botar cucu-cucu-pãe-me Você me chua Você me chuta agora Depois que você me com Me comprometeu Agora vou ficar Papapapalada Totalmente arruinada Sim, meu amor Que eu tô fudeu Você me chua Você me chuta agora Depois que você me com Me comprometeu Agora vou ficar Papapapalada Totalmente arruinada Sim, meu amor Que eu tô fudeu E agora o que que faço? O que que faço eu? Sim, meu amor Que eu tô fudeu E agora o que que faço? O que que faço eu? Se envolvou você comigo Sim, meu amor Que eu tô fudeu É a banda Forró Maior A emoção do forró Forró, forró maior Que cucu-pãe-me Que cucu-pãe-me Que cucu-pãe-me Que cucu-pãe-me Foi você quem nunca Cacou, nunca gostou de mim Hoje você tá querendo Botar cu-cucu-pãe-me Que cucu-pãe-me De fufurar contigo Foi você quem nunca Cacou, nunca gostou de mim Hoje você tá querendo Botar cu-cucu-pãe-me Você me chua Você me chuchuta agora Depois que você me com Me comprometeu Agora vou ficar Papapapalada Totalmente arruinada Sim, meu amor Que eu tô fudeu Você me chua Você me chuchuta agora Depois que você me com Me comprometeu Agora vou ficar Papapapalada Totalmente arruinada Sim, meu amor Que eu tô fudeu E agora o que é que faço? O que é que faço eu? Sem vovô você comigo Sim, meu amor Que eu tô fudeu E agora o que é que faço, o que é que faço eu Sem vovô, você comigo, sem o amor, que a dor fudeu Quem te ocupa tenho de fofurar contigo Foi você quem nunca burro, nunca burro, gostou de mim Hoje você tá querendo botar cu, 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 Falada totalmente arruinada, sim o amor que eu tô fudeu E agora o que é que faço? O que é que faço eu? Sem vovô você comigo, sim o amor que eu tô fudeu E agora o que é que faço? O que é que faço eu? Sem vovô você comigo, sim o amor que eu tô fudeu E agora o que é que faço eu? Vejo um brilho em seu olhar, sonho que me faz sonhar Sinto renascer uma paixão Teu beijo doce me seduz, teu corpo me acende a luz Aquece o fogo do meu coração Você é tudo o que sempre sonhei O homem que me faz sentir a paz A doce caliente é sensação Eu quero muito mais Você é tudo o que sempre sonhei O homem que me faz sentir a paz A doce caliente é sensação Eu quero muito mais Eu quero muito mais Eu quero Você é feliz me faz Espero Viver a vida inteira com você Eu quero muito mais Eu quero Você é feliz me faz Espero Eu queria acordar tendo você É a banda Forró maior A emoção do porró Forró maior Forró maior Vejo um brilho em seu olhar Sonho que me faz sonhar Sinto renascer uma paixão Eu beijo doce me seduz, teu corpo me acende a luz Aquece o fogo do meu coração Você é tudo o que sempre sonhei Você é tudo o que sempre sonhei O homem que me faz sentir a paz A doce caliente é sensação Eu quero muito mais Você é tudo o que sempre sonhei Você é tudo o que sempre sonhei O homem que me faz sentir a paz A doce caliente é sensação Eu quero muito mais Eu quero muito mais Eu quero Você é feliz me faz Espero Viver a vida inteira com você Eu quero muito mais Eu quero Você é feliz me faz Eu quero Viver a vida inteira com você Eu quero Eu quero Muito mais Eu quero Você é feliz me faz Eu quero Viver a vida inteira com você Eu quero Muito mais Eu quero Você é feliz me faz Eu quero Eu só quero Um xodãozinho que me dê amor Que me dê carinho Seja como for Que passa gostosinho nesse vai e vem Um xodão desse afadinho que me queira bem Que fique do meu lado Que não saia de mim Que seja bem assim Gostoso agarradinho Que seja temperado Gostoso pra valer Assim É o amor que eu quero ter Pode ser uma moreninha que vem do interior Pode ser uma lourinha rica fina Sim senhor Eu só quero um xodãozinho que me dê amor Que me dê carinho Seja como for Que faça gostosinho nesse vai e vem Um xodão desse afadinho que me queira bem Eu só quero um xodãozinho que me dê amor Que me dê carinho Seja como for Que faça gostosinho nesse vai e vem Um xodão desse afadinho que me queira bem É a banda Forró maior A emoção do forró Forró maior Forró maior Eu só quero um xodãozinho que me dê amor Que me dê carinho Seja como for Que faça gostosinho nesse vai e vem Um xodão desse afadinho que me queira bem Eu só quero um xodãozinho que me dê amor Que me dê carinho Seja como for Que faça gostosinho nesse vai e vem Um xodão desse afadinho que me queira bem Que fique do meu lado Que não saia de mim Que seja bem assim Gostoso agarradinho Que seja temperado Gostoso pra valer Assim É o amor que eu quero ter Pode ser uma moreninha que vem do interior Pode ser uma lourinha rica fina Sim senhor Eu só quero um xodãozinho que me dê amor Que me dê carinho Seja como for Que faça gostosinho nesse vai e vem Um xodão desse afadinho que me queira bem Eu só quero um xodózinho que me dê amor, que me dê carinho, seja como for Que faça gostosinho nesse vai e vem, um xodó bem safadinho que me queira bem Ah, se você ficasse comigo Ah, se você fosse meu amigo, eu não vivia mais nessa solidão Ah, se você chegasse agora e me falasse, amor não chora, porque eu te amo, não vou te abandonar Mas isso é apenas um sonho perdido, um ponto de fadas no mundo esquecido, só de esperanças consigo caminhar Quem sabe um dia tudo aconteça e nunca jamais você não me esqueça e me se amarre pra sempre me amar E eu serei a estrela mais linda do céu, o favo mais doce de mel, a cinderela que você beijou E eu farei de você a mais linda canção, a luz da minha escuridão, eu juro que eu vou fazer amor E eu serei a estrela mais linda do céu, o favo mais doce de mel, a cinderela que você beijou E eu farei de você a mais linda canção, a luz da minha escuridão, eu juro que eu vou fazer amor Ah, se você ficasse comigo, ah, se você fosse meu amigo Eu não vivia mais dessa solidão Ah, se você chegasse agora e me falasse, amor não chora, porque eu te amo, não vou te abandonar Mas isso é apenas um sonho perdido, um ponto de fadas no mundo esquecido, só de esperanças consigo caminhar E eu serei a estrela mais linda do céu, o favo mais doce de mel, a cinderela que você beijou E eu farei de você a mais linda canção, a luz da minha escuridão, eu juro que eu vou fazer amor E eu serei a estrela mais linda do céu, o favo mais doce de mel, a cinderela que você beijou E eu farei de você a mais linda canção, a luz da minha escuridão, eu juro que eu vou fazer amor E eu serei a estrela mais linda do céu, o favo mais doce de mel, a cinderela que você beijou Sou pião decidido, desatado no amor, em baquejada é só me chamar que eu vou Eu boto o X no O pra invocar o T do E, em vivo tá quando eu tá em Icangapé Sou pião decidido, desatado no amor, em baquejada é só me chamar que eu vou Sou boiadeiro, seguidor de lopião, sou devoto do Nordeste, defensor do meu maião Sou bacharel, nesse 120 baixo, nasci pra ser cabra macho, cozileiro do baião Quando eu apoio o gato verra no talhado, sou pião noida arratado, sou o eco do trubão Eu boto o X no O pra invocar o T do E, em vivo tá quando eu tá em Icangapé Sou pião decidido, desatado no amor, em baquejada é só me chamar que eu vou Eu boto o X no O pra invocar o T do E, em vivo tá quando eu tá em Icangapé Sou pião decidido, desatado no amor, em baquejada é só me chamar que eu vou Eu sou do tipo do homem que lembra dia, piso na água, no tolo, na folha, seque no chia Eu passo graça no pé de serra fechado, me agarro com boi brabo, só parada, meu bom dia Sou invocado por cabra que sente medo, esse não dá pra vaqueiro, pra mim se chama Maria Eu boto o X no O pra invocar o T do E, em vivo tá quando eu tá em Icangapé Sou pião decidido, desatado no amor, em baquejada é só me chamar que eu vou Eu boto o X no O pra invocar o T do E, em vivo tá quando eu tá em Icangapé Sou pião decidido, desatado no amor, em baquejada é só me chamar que eu vou Eu boto o X no O pra invocar o T do E, em vivo tá quando eu tá em Icangapé Sou pião decidido, desatado no amor, em baquejada é só me chamar que eu vou Eu boto o X no O pra invocar o T do E, em vivo tá quando eu tá em Icangapé Sou pião decidido, desatado no amor, em baquejada é só me chamar que eu vou Sou boiadeiro, seguidor de lampião, sou devoto do Nordeste, defensor do meu sertão Sou bacharel nesse 120 baixo, nasci pra ser cabra macho, fuzileiro do baião Quando eu apoio o gato berra no talhado, sou pião doida rentado, sou o eco do trubão Eu boto o X no O pra invocar o T do E, em vivo tá quando eu tá em Icangapé Sou pião decidido, desatado no amor, em baquejada é só me chamar que eu vou Eu boto o X no O pra invocar o T do E, em vivo tá quando eu tá em Icangapé Sou pião decidido, desatado no amor, em baquejada é só me chamar que eu vou Eu sou do tipo do homem que não prendia, fiz na água, no tolo, na folha, seque no chia Eu passo graça no pé de serra fechado, me agarro com o boi bravo, só parada, meu bom dia Sou invocado por cabra que sente medo, esse não dá pra vaqueiro, pra mim se chama Maria Eu boto o X no O pra invocar o T do E, em vivo tá quando eu tá em Icangapé Sou pião decidido, desatado no amor, em baquejada é só me chamar que eu vou Eu boto o X no O pra invocar o T do E, em vivo tá quando eu tá em Icangapé Sou pião decidido, desatado no amor, em baquejada é só me chamar que eu vou Com mais de o que foi que aconteceu, que tua casinha tá rasgada O Pai foi o Z que me bateu e o buraco bem no meio é o lugar da falada Com mais de o que foi que aconteceu, que tua casinha tá rasgada O Pai foi o Z que me bateu e o buraco bem no meio é o lugar da falada E é por mais de o Pai, se é quebra-coupo, tá ficando ruim da bola Acorda o tempo que o malvado do compadre vem maltratando a senhora É de muito tempo do dia do caçamento, que essa quebra-coupo começou meu sofrimento E que dando falada é maior do que jumento, desse jeito eu não aguento Minha comadre pega o seu documento e vai-nos na delegacia O delegado traga logo o malvado e joga na cena vazia Esquece isso, homem, que ideia de jirico Esse sofrimento dá prazer em machidigo Deus é quebra-coupo, é muito macho, pra danar, só bota a puta nos ouvidos Esquece isso, homem, que ideia de jirico Esse sofrimento dá prazer em machidigo Deus é quebra-coupo, é muito macho, pra danar, só bota a puta nos ouvidos É a banda, forró maior A emoção do forró Forró maior Comadinho, o que foi que aconteceu? Que tua calcinha tá rasgada O pai de ponhoza que me bateu E o buraco bem no meio é o lugar da paulada Comadinho, o que foi que aconteceu? Que tua calcinha tá rasgada O pai de ponhoza que me bateu E o buraco bem no meio é o lugar da paulada Minha comadinho, o pai de ponhoza quebra-coupo Tá ficando ruim da bola Acorda o tempo que o malvado do cumpade vem maltratando a senhora É de muito tempo do dia do casamento Que isso a quebra-coupo começou meu sofrimento E que tanto paulada é maior do que jumento Gente, eu não aguento Minha comadinho, pegue o seu documento Vamos lá, delegacia O delegado traga logo o malvado e joga na cela vazia Esquece isso, homem, que ideia de jirico Esse sofrimento dá prazer e mais te digo Meus é quebra-coupo, é muito macho pra danar Só bota-buda nos ouvidos Esquece isso, homem, que ideia de jirico Esse sofrimento dá prazer e mais te digo Meus é quebra-coupo, é muito macho pra danar Só bota-buda nos ouvidos Ô, brumado, tu vai deixar que cumpade faça isso contigo, é? Sabe o que é, cumpade? É porque eu gosto Pé na estrada, pau de arara Sou cigano, cabeça chata, pois eu vim do Ceará Eu sou mais um rapaz latino-americano Que se lamenta e tem medo de azar Saí do norte com o sol do meio-dia Peguei carona na pulé, tinha um caminhão Fui para o Rio de Janeiro, veio Maria Lusanira Vi um assalto e fui chamado de ladrão Eu não queria que dinheiro fosse tudo Muita gente se matando pelo pedaço de pão E as pessoas não se falam como antes Preconceito desvaiado com a cor do seu irmão Tô dividindo o kitnet com José Um paraibano que ia ser pra canina rezar Ele me disse que foi duro no início Mas se acostumou com isso, sempre pensa em voltar Minha madrinha de Janira me espera E vá fazendo renda que estou chegando já Vida de gado é a vida de vião Quanta saudade que eu sinto do sertão Eu vou, sei que vou voltar Pro meu nordeste que é um paraíso e é o meu lugar Eu vou, tô chegando já Pro meu nordeste pois não há no mundo o melhor lugar Eu vou, sei que vou voltar Pro meu nordeste que é um paraíso e é o meu lugar Eu vou, tô chegando já Pro meu nordeste pois não há no mundo o melhor lugar É a banda Forró Maior A emoção do forró Forró Maior Não me acostumo em cidade grande Esse mundo é diferente do que conheci Eu vejo gente engaiolada em edifício No tremendo rígulis Coisas que eu nunca vi Lá em Brasília tem disputa de poder Político fazendo nada e o povo querendo ver Acontecer ou nascer o voto Pro futuro da nação passar a valer No seu papel de cidadão Eu vou, sei que vou voltar Pro meu nordeste que é um paraíso e é o meu lugar Eu vou, tô chegando já Pro meu nordeste pois não há no mundo o melhor lugar Eu vou, sei que vou voltar Pro meu nordeste que é um paraíso e é o meu lugar Eu vou, tô chegando já Pro meu nordeste pois não há no mundo o melhor lugar Eu sou do sertão, vim pro Ceará Sou um paraíba mas eu chego lá Eu sou do sertão, vim pro Ceará Sou um paraíba mas eu chego lá Ô, compadre Zé Saudade do nordeste Paraíba Ceará Pernambuco Ô, compadre Achei de mulher bonita, compadre Zé Pernambuco Obrigada É a banda Forró Maior Aí mozando o forró E Zé Iris puxando o fone Ouçam a foneira retarda de bom Forró Maior, Forró Maior Forró Maior Forró Maior Forró Maior Forró Maior Forró Maior